Você era músico da casa de Deus, você cantava pra Jesus e você caiu, não vigeu, caiu e hoje está cantando para o mundo. Quando você estava cantando para Deus, você disse assim pra Deus, essa mensagem vai chegar até a pessoa que Deus quer falar, tá? Você disse assim pra Deus, Deus eu nunca vou sair da tua presença e Deus usava você no louvor e você falou isso para Deus e hoje você se encontra no vício da bebida. Em vícios que não tem agradado a Deus, Deus diz pra você, volta logo depressa, é depressa que Jesus quer que você volte para onde você nunca deveria ter saído, onde é o seu chamado que é o louvor, você é músico. Em nome de Jesus, receba a palavra que vem do céu.